Uma denúncia de moradores terminou em troca de tiros no bairro Santa Efigênia, aqui em Juiz de Fora. Também durante essa ocorrência, dois homens foram presos em flagrante. Os moradores do bairro, eles enviaram imagens pra gente dessa ação da PM feita ontem à tarde. Deixou conversar com o Ramon Chaya, que já tem ali as primeiras informações. Ramon, explica pra gente o que aconteceu lá no bairro Santa Efigênia. Ô boy, o pessoal de casa já entendeu melhor, vou pedir pra colocar as imagens que a gente recebeu dos moradores lá do bairro Santa Efigênia. Olha só, a gente consegue ver nessas imagens o helicóptero da polícia militar sobrevoando lá a região. Mas embora esse helicóptero estava lá ontem, a PM informou que o helicóptero não atuou nessa denúncia. Então a gente fica sem saber, o helicóptero estava lá fazendo o que se não atuando nessa ocorrência lá no bairro Santa Efigênia. Pelos vídeos tem também uma movimentação em uma área de mata. Segundo a polícia militar, a operação foi deflagrada depois de terem recebido denúncias informando que homens armados estariam em uma mata nas proximidades da rua José Tavares, lá no bairro Santa Efigênia. Um cerco foi montado e a PM localizou um rapaz de 19 anos com um revólver calibre .32. Ele foi preso e levado pra delegacia, Boia. Ramon, mas depois dessa prisão que você acabou de contar pra gente, a PM voltou lá no bairro e fez novas prisões. Explica pra gente aí essa nova etapa. Isso mesmo, Boia. Novas denúncias levaram os policiais de volta até o bairro Santa Efigênia. Um novo cerco foi montado e de acordo com o registro policial, ao perceberem a presença da PM, dois suspeitos tentaram fugir. Na fuga, eles teriam atirado contra a PM que revidou os disparos. Um suspeito de 23 anos foi ferido no braço. Ele foi preso em flagrante também, mas antes levado pra HPS pra ser atendido, onde ele permaneceu internado pra passar por uma cirurgia pra retirar dessa bala no braço. Boia, segundo a PM, ele estava também com um revólver Kalim 32 e uma bucha de maconha e dois celulares. O outro suspeito é um homem de 24 anos, que ele também foi preso em flagrante pela polícia e levado pra delegacia. Agora, Boia, vale a gente ressaltar aqui que os moradores do bairro estão bem assustados, porque desde dezembro tem uma onda de assassinatos acontecendo ali pela região, no Santa Efigênia, também no bairro de Jardim Gaúcho. No caso do Jardim Gaúcho, uma morte aconteceu no dia 13 de dezembro. Um comerciante de 43 anos, o Fábio Douglas Marques, ele foi morto com um tiro na barriga, no dia 13 de dezembro, à noite, dentro do estabelecimento. Ele foi encontrado morto pela própria esposa dentro lá do comércio dele. Uma outra morte aconteceu também no dia 5 de janeiro. Nós noticiamos aqui no Alterosa Alerta, um jovem de 25 anos, ele levou um tiro na lombar, lá no bairro de Santa Efigênia, foi encaminhado pra UPA do bairro de Santa Luzia e morreu no dia seguinte, no dia 6 de janeiro. Boia, e mais um crime recente, foi neste final de semana, na madrugada de sexta pra sábado, um homem de 45 anos morreu e outros dois foram feridos. Um jovem e também um adolescente de 17 anos, que seria de fato aí o alvo dos bandidos. Eles estavam no bairro de Santa Efigênia, no bairro do Carlinhos. Dois homens, dois suspeitos, chegaram a pé, atiraram na direção das vítimas e saíram correndo em fuga no escadão que tem na rua Adail Alevato, ali no bairro de Santa Efigênia. A polícia civil já identificou o suspeito desse crime e está investigando toda essa situação, Boia. Então você está vendo ali uma grande mobilização no bairro de Santa Efigênia, também no Jardim Gaúcho, que é um dos bairros vizinhos e que foi palco ali de mais crimes violentos pra tentar combater a criminalidade. Tem crimes já em investigação pela polícia civil e nessas imagens que você está acompanhando aqui com a gente na tela são imagens da ação da polícia militar que aconteceram ontem à tarde lá no bairro Santa Efigênia. A polícia militar voltou duas vezes até o bairro, nas duas vezes motivada aí por denúncias anônimas da população que preocupados com a onda de crimes que tem atingido ali a região, estão passando as informações pra polícia e é isso que tem que fazer. Nesse momento ali você vê os militares junto com um dos suspeitos que foram presos, ali a presença do helicóptero, né, que a gente, embora a gente não teve a confirmação da polícia militar do uso do helicóptero nessa operação, a gente está vendo as imagens ali que mostram a presença do helicóptero fazendo esse trabalho, dando esse apoio pra polícia militar no bairro Santa Efigênia. Agora, segundo a polícia militar, em relação ao pé dos helicópteros da PM, não há registro do uso do helicóptero que consta na ocorrência registrada ontem lá no bairro, viu? Mas a gente tem as imagens que comprovam que, de fato, o helicóptero estava sobrevoando o bairro na hora dessa operação da PM. Tá certo, e a nossa equipe segue dialogando com a polícia militar, com a polícia civil pra poder levantar todas essas informações e a qualquer momento a gente pode voltar com esse assunto aqui atualizando vocês sobre o que aconteceu ontem à tarde no bairro Santa Efigênia.